E o ministro da Saúde, Marcelo Castro, conversou hoje com a secretária de Saúde dos Estados Unidos. Ele deu continuidade à conversa iniciada pela presidenta Dilma Rousseff e o presidente Barack Obama para o enfrentamento do Zika. Os dois acertaram que vão buscar cooperação para o desenvolvimento de pesquisas, vacina e tratamento contra a doença. Durante o contato, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos também se colocou à disposição para trabalhar no combate ao mosquito.